Nesse vídeo eu vou te mostrar como matar a horda dos Jardins Gruzen de forma rápida, fácil e sem dano. Depois da vinheta, simbora para o vídeo! Fala pessoal, Okaki aqui com vocês com mais um vídeo de Days Gone para o canal Seven Gaming. Pessoal, a gente estava aqui nas remediações da faculdade Shemulti e quando a gente encontrou essa horda, beleza? A gente estava andando aqui tranquilamente e de repente, pessoal, a gente parou aqui e falou que a gente estava seguindo para essa direção aqui. E aí a hora que a gente chegou aqui nessa metade, olha ali, a horda. Aí a gente correu, vamos correr para cá e vamos aqui observar essa horda. Não vamos enfrentá-la agora não, vamos ver, vamos analisar a situação para saber se a gente consegue enfrentar essa horda aqui. Ali está a horda. Pessoal, a localização dessa horda fica aqui. Aqui está a ilha Wizard, né? E a gente vem aqui para oeste. Aqui está a faculdade Shemulti aqui do lado, né? E essa aqui é as remediações. A horda de dia, ela dorme nessa casa aqui, pessoal. E nós encontramos ela aqui, nessa ponte, onde a gente estava nesse momento, né? A gente encontrou ela aqui. E aí a partir desse momento a gente correu para esse monte aqui para observar ela. E a gente matou ela nesses montes aqui, não sei se foi nesse ou nesse, que a gente matou ela, né? A gente voltou, acho que foi nesse monte aqui que a gente matou ela. Beleza? Então a gente correu para esse monte aqui rapidamente, né? Beleza! Olha ali a horda ali. Vamos observar ela. Ali passando. Pessoal, eu já quero convidar você, se você não é inscrito no nosso canal, dá essa força para a gente aí. Se inscreva aí, ajuda a gente a bater a meta aí dos meus inscritos. Está gostando do vídeo também? Desse tipo de vídeo que a gente faz? Deixa seu like aí para o YouTube ajudar a divulgar esse vídeo. E também ativa as notificações aí, para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal. Beleza? A horda está ali na frente, ó. Ela está descendo. E a gente está observando ela. E analisando porque a gente vai matar ela ali no stealth, né? Vamos embora. Vamos correr atrás dela. A gente vai estar observando. Não precisa encarar ela ali de frente. A gente vai observar ela e vai achar a melhor estratégia para matar ela. Eu deixei o vídeo aqui adiantado, rápido, para a gente não perder muito tempo, né? Então a gente está chegando aqui. E aqui desse lado aqui, a gente vai ver ela novamente. Ali, ela ali. Eles estão caçando alguma coisa. Então a gente vai caçar eles agora também. Já que eles estão caçando alguma coisa, a gente vai caçar eles também. Vamos nos esconder nessa moita aqui. E aí, vamos ver como é que estão os itens aqui. Fazer aqui uns atratores chamarizes para a gente detonar essa horta aqui nesse local aqui. Muito bem. Deixa eu consertar minha arma aqui. Está tudo beleza. Fazer aqui um molotovinho. Napalm também. Vamos embora. Cadê eles? Ali, eles correndo ali, pessoal. Agora a gente vai chamar a atenção deles. Vamos jogar uma atratura aqui para chamar a atenção deles. Olha, eles desistiram de caçar o bicho, hein? Acho que o bicho deu o tomé neles. Se for um viado que eles estavam caçando, não consegue pegar, não. Esse bicho é muito rápido. Vamos jogar uma atratura aqui e vamos ver como é que vai ser a reação deles. Eles vão vir. Olha, a galera está vindo ali. A gente vai jogar outro para chamar mais a atenção deles. Vamos jogar um napalm lá. Vamos jogar uma granada. Deixa eu ver. Uma bomba. O que eu vou jogar, hein? Vamos jogar um napalm nisso. Ele já queima tudo. Ih, pessoal, eu errei o napalm. Olha aí. Nossa, que droga, hein? Vamos jogar uma granada. O napalm, ele tem... O limite dele de alcance é pouco, pessoal. Ele não vai muito longe. Olha lá. Só pegou um pouquinho. Eu tenho que trazer ele para mais perto de mim para poder jogar um napalm. Se não, é... É jogar o napalm e perder. Não matar ninguém. Vamos lá. Acho que agora dá para pegar, pessoal. Eles estão vindo ali, ó. Agora vem a horda completa. Aí, eu também perdi outro napalm, ó. Não, até que pegou ali alguns, mas ele pegou todos, sei o que eu queria, ó. É, até pegou bastante. Bom, agora dá para a gente jogar o napalm ali, ó. Tem que adiantar bastante, porque senão não pega. Olha lá. Não pegou, ó. Tem que jogar mais para cá os atratores, senão o napalm não alcança. Agora eu vou pegar esses bichos, ó. Ó, agora atingiu lá, hein. Tem que trazer eles para mais para perto. Vou jogar uma bombinha. Matou ninguém. Vou jogar uns atrator bomba. Vamos ver. Vamos pegar uns três aqui. Aí pega eles, aí mata. Mata tudo. Volta. Volta lá. Vai morrer tudo de agora, ó. Aí. Foi-se embora a horda, pessoal. Sem dano. Sem prejuízo aí, ó. Sem gastar muito item. Né? 100% stealth. É assim que a gente mata as hordas aqui no canal. Né? Ó, ganhamos uma arminha boa aí, ó. Beleza, pessoal. Olha aí. Que legal. Aí, ó. Agora é só pegar as orelhas e ir lá nos acampamentos e upar os acampamentos aí, ó. Olha aí que maravilha. Que beleza. Então, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Mais uma vez, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí. Deixa seu like pra o YouTube ajudar a divulgar o vídeo. Também ativa o sininho pra você não perder nem o vídeo. Muito obrigado, né? Por ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!